Música Olá, você acompanha agora o NBR Entrevista. O Ministério da Saúde criou um grupo de trabalho que vai avaliar a qualidade dos hospitais psiquiátricos no país. A partir de 1º de setembro, o grupo tem dois meses para apresentar o relatório final. Um dos objetivos é adequar os serviços aos programas de atenção a dependentes do CRAC. Sobre esse assunto, eu converso com Adalberto Fulgencio, diretor do Departamento Nacional de Auditoria do SUS. Obrigada pela sua presença. Por que foi criado esse grupo de trabalho? O objetivo desse grupo é a gente, no tempo mais rápido possível, 60 dias, da gente fazer a cobertura de todos os 201 hospitais psiquiátricos, numa perspectiva de perceber como é que esses hospitais se relacionam com a rede de atenção psicossocial, com os centros de atenção psicossocial, que são os CAPs, com as casas de atendimento transitório, que são os CATs e até com as comunidades terapêuticas. Dentro desse bojo, dessa política geral de atenção psicossocial, a gente vai dar um tratamento especial ao CRAC. O CRAC surge nesses últimos 10 anos com uma força muito grande. Como um grande desafio. Um grande desafio para a sociedade brasileira, especialmente para o mundo, mas para nós, para o Estado, para o governo. E a presidenta Dilma, ela se comprometeu a enfrentar essa verdadeira epidemia, essa questão. E o ministro Padilha, por sua vez, tomou para si também, como não poderia ser diferente, de levar essa questão adiante. Portanto, nós vamos tentar identificar como é que esta grande rede de atenção psicossocial, com esses diversos equipamentos e também com os diversos profissionais que atuam e ver também, inclusive, o financiamento disso tudo, como é que isso pode contribuir para que essa chaga do CRAC, que abala as famílias brasileiras, enfim, seja combatida. Agora, esse trabalho de auditoria não é bem uma auditoria, né? Vocês vão fazer um trabalho de vistoria nesses hospitais, de avaliação. Como é que vai ser esse trabalho? Esse trabalho não vai pegar os CAPS, os centros de atendimento. Ele vai pegar os hospitais, que são 201 no SUS, é isso? Isso, vamos dividir assim em duas partes a tua pergunta. Primeiro, nós no DENASUS, no Departamento Nacional da Auditoria do Sistema Mundo de Saúde, a gente trabalha integrado com os componentes estaduais e municipais, que a gente vai precisar muito desses componentes na feitura dessas forças-tarefa. E lá a gente tem três instrumentos, a auditoria, a cooperação técnica e as visitas técnicas. A gente tomou a decisão de fazer visita técnica em vez de auditoria, porque a visita técnica é mais rápida, ela não exige que nós comuniquemos o visitado de maneira prévia, ela não exige o contraditório naquele relatório simplificado que vamos apresentar. E também o instrumento, o protocolo, um protocolo nacionalizado, acordado com as áreas técnicas do Ministério da Saúde, com a área de saúde mental, especialmente, para que a gente tenha um instrumento, um protocolo, um roteiro, que vai ser disponibilizado para todo o conjunto dos auditores em nível nacional, para que esse roteiro saia de maneira mais ou menos homogênea e a gente possa tabular esses dados. Portanto, é uma visita técnica, é uma vistoria, para ver as condições desses hospitais, os profissionais, a relação profissional de saúde, paciente, as áreas de lazer, enfim, toda a infraestrutura do hospital. Quantos leitos nós temos hoje nos hospitais do SUS para a saúde mental? 32.700, aproximadamente. Nos hospitais psiquiátricos, né? E na rede, composta por esses outros equipamentos, CAPS, CATS e comunidade terapêutica, mais de 12 mil leitos. Nós vamos ao final dessa força de tarefa, você pode, inclusive, incluir outros equipamentos. Não sei, aí a formulação da política vai ter um instrumento, a meu ver, a meu sentir extraordinário, para subsidiar que o ministro e a sua equipe mais especializada na área possa propor algo mais substancial, particularmente e especialmente no combate ao crack. Nos últimos anos, houve uma diminuição dos leitos em hospitais psiquiátricos, exatamente pela política de saúde mental, que é de internar só nos casos mais agudos. Essa é a vitória da sociedade brasileira, Lúcia. Sim, claro que a política é antimanicomial e tal. Agora, com o crescimento do crack, isso daí também, de repente, pode ser reavaliado. Pode ser que exista até uma constatação de uma necessidade de mais leitos. É, quem vai dizer isso são as pessoas mais voltadas para a área, que estudam mais isso. A partir dessa constatação, que nós vamos fazer um verdadeiro censo. A auditoria você sempre faz de maneira programada, por amostragem, com fase analítica. Agora, a nossa fase analítica vai ser uma fase analítica genérica, já está sendo feita. A gente vai para campo fazer um verdadeiro censo, ou seja, não vai ficar um... Ou seja, vão visitar todos os hospitais. Todos os hospitais, como fizemos com todos os mamógrafos. Realmente é uma força tarefa, porque 60 dias... É uma força tarefa. Visitar todos esses hospitais... E é controle. E vamos ver como é que os sistemas de autocontrole do Ministério estão funcionando. Como os sistemas de autocontrole das secretarias estaduais e municipais de saúde estão funcionando. Então, o sistema de saúde, dentro dele, ele é uma organização. E dentro dele tem também o sistema de autocontrole. Então, como é que essa coisa funciona? Então, o Dena Assuz vai trabalhar nesse aspecto como um verdadeiro instrumento de gestão. Dando possibilidade para que a área de saúde mental, para que o ministro possa ter mais condições de apresentar algo que tem a ver com os 201 hospitais que estão em 24 estados, que são de diferentes tamanhos, diferentes realidades brasileiras. Portanto, esse retrato é um retrato que vai possibilitar uma intervenção do Estado brasileiro, do governo brasileiro, uma intervenção mais eficaz, com mais eficiência e mais eficácia. O senhor está falando desse trabalho, desse grupo, como um importante instrumento de gestão. Agora, se forem encontrados problemas administrativos ou problemas criminais, aí também vão ser acionados os órgãos? Sem dúvida. Se nessas visitas técnicas nós detectarmos... Porque o que é a auditoria? A auditoria é aquela fase da detecção e não da investigação. Particularmente na auditoria interna. É bom que se diga que o Dena Assuz faz parte do controle interno do Ministério. Portanto, ao detectarmos, nós vamos detectar alguma coisa. Essa coisa, ela pode ter um desdobramento administrativo, puramente de gestão, e pode também ter um desdobramento de cunho ético, por exemplo, e pode ter um desdobramento de cunho criminal. No mundo da gestão, a gente vai oferecer as áreas específicas do Ministério da Saúde para que ela, a partir desses dados, desse retrato, desse espelhamento nacional, proponha alguma coisa. Posso definir políticas. Isso, políticas públicas voltadas para o fim primeiro, que não é esta ação em si. Do ponto de vista ético, se a gente encontrar uma relação com profissionais, a gente vai mandar para o CRM, para o Conselho Regional de Psicologia, etc. Do ponto de vista criminal, vamos mandar para o Ministério Público, como mandamos lá em Sorocaba. Quando a gente perceber o indício de que ali poderia haver crime, que ali poderia haver dolo ou culpa, a gente encaminha isso para o Ministério Público para que ele passe a investigar. E depois, se ele achar que aquele indício, depois de uma investigação, comprova uma culpa, ou um dolo, ou seja lá o que for, ele vai para a fase de punição. Então, no ponto de vista da gestão, a gente vai ter que propor medidas administrativas, obviamente que dentro do mundo da administração também tem multas, tem descradeciamentos, mas não com a natureza e o caráter daquela fase própria da investigação que deságua numa punição. Então, na fase administrativa, nós podemos chegar à conclusão que alguns desses hospitais sejam descradeciados, se ele não estiver cumprindo com as normas que são preconizadas pelo Ministério da Saúde. Agora, essas visitas, além dos auditores, vão ter que contar com a presença de médicos, de outros profissionais de saúde? Nós temos 748 funcionários concursados de carreira no Denações, espalhados pelo país afora. Desses, 500 aproximadamente fazem auditoria. E o perfil desses auditores é um perfil especializado em saúde pública. Nós temos médicos, nutricionistas, nós temos fisioterapeutas, nós temos a ciência social, nós temos odontólogos, enfermeiros. Então, nós temos terapeutas ocupacionais. O quadro de auditores é formado. Tem muitos profissionais de saúde. A nossa auditoria é uma auditoria especializada em saúde. Em saúde pública. Então, esse quadro, nós vamos preferenciar que essa, como a gente está visitando o hospital, e o hospital requer muitas vezes que a gente faça uma visita, faça uma compulse, faça compulsear os prontuários, e uma prerrogativa do médico e do enfermeiro, a gente vai fazer um esforço para que a gente tenha médico em cada uma dessas equipes. Se, porventura, a gente não tiver esse potencial, que a gente vai ter, a gente vai procurar nos componentes de auditoria das secretarias estaduais de saúde e das secretarias municipais, auxílio nisso. Mas, independentemente do nosso tamanho, a gente quer trabalhar com as secretarias estaduais e municipais. Nós queremos trabalhar de maneira integrada. Tem que ter um bom envolvimento dos estados e do município para esse trabalho. Até porque a gestão desses hospitais ou é do estado ou é do município. O Ministério da Saúde não faz a gestão desses hospitais. Ou é do estado ou é do município. Então, tem muito a ver com o estado e o município. O ministério paga, credencia, mas ele tem um distanciamento. O sistema, você tem a coordenação de serviços, de redes e a coordenação de sistemas. Quem coordena o sistema? O Ministério da Saúde. Quem coordena as redes? Os estados. E quem coordena a execução dos serviços? O município. O senhor falou uma coisa no início da entrevista interessante, que é a verificação da relação desses hospitais com esses outros instrumentos. Aí, os CAPS, que é essa visão de rede. Isso é importante. Essa visão de rede e de sistêmica. Se a gente consegue estabelecer, Lúcia, a conexão desses equipamentos, todos são úteis, todos são necessários, todos são imprecedíveis para que você tire essa pessoa que é dependente de química ou de droga ou que tem algum acometimento de algo, de transtorno mental, mas que tenha essa vivência nesses equipamentos, você não tem a menor dúvida que a gente pode, inclusive, diminuir o número de leitos. Eu não quero falar como especialista porque eu não sou da área. Claro, mas porque tem casos que chegam numa comunidade terapêutica que pode ser um caso para um hospital psiquiátrico e tem que ter esse entrosamento. Mas que fique internado, né? Que seja uma internação e que a pessoa não conviva com o hospital 10 anos, 15 anos. Um hospital que a gente encontra 80% de sua população há mais de 3 anos, há mais de 2 anos. E o que tem que constar desse relatório final? Esse relatório, primeiro, que o roteiro vai ser muito objetivo. O roteiro, provavelmente, a gente está discutindo ainda, mas a gente, no máximo, vai ter duas ou três perguntas abertas. Todas as outras serão fechadas, bem objetivas. E todas baseadas com a norma, com a norma do Ministério da Saúde, que é preconizada e que é aceita pelos hospitais psiquiátricos do país. Vai ser avaliado, vão ser avaliados todos os aspectos, nutricional, os equipamentos... Isso, assistenciais, áreas de lazer, estrutura física, número de profissionais de saúde. Porque a política do Ministério, ela é concreta, ela está objetivada em norma. E quando o hospital se credencia ao sistema único de saúde, ele se credencia sabendo do quanto vai receber e do quanto deve dar em retorno desse recebimento pecuniário. Portanto, é claro, é aberto. Nós vamos fazer isso em setembro e outubro. A gente está aqui na televisão. Todos estão sabendo que vamos visitar. Não queremos pegar ninguém de calças curtas. Não é esse o objetivo. Não é esse o objetivo. Não queremos chegar lá batendo, chutando balde, de forma alguma. A gente quer ver como está a situação, para que a partir desse olhar, daquelas constatações, em evidências, de maneira objetiva, a gente possa ajudar o Ministério a construir essa política nacional de atenção psicossocial, com ênfase no CRAC, e, ao mesmo tempo, se identificar alguns problemas de ordem administrativa, ética ou criminal e caminhar para os órgãos competentes. Como o senhor falou, existe um monitoramento permanente de toda essa rede. Já há uma avaliação preliminar ou isso vai estar... Sim, porque nós temos os nossos sistemas de informação. De qualidade, avaliação da própria qualidade. A gente tem 33.735 leitos. Quais são algumas dificuldades, alguns eficientes? A gente sabe onde está mais concentrado. Óbvio que também muitas dessas informações, a maioria delas vem do estado ou do município, são sistemas que passam essas informações para a fase analítica que está sendo concluída. Mas daí vai poder se pensar numa distribuição melhor, por exemplo, desses leitos e capacitação para determinadas questões, como o CRAC, por exemplo? Aí, para essa pergunta, eu não queria entrar na resposta, porque já cabe a Ticanori, que é da Saúde Metal. Cabe ao pessoal da Saúde Metal pegar esses dados e ver o que fazer. O que é que é fundamental? Está tendo um esforço muito grande hoje, o ministro Padilha, o secretário Dorico, da gente fortalecendo o sistema de controle interno. E aquele sistema de controle interno, ele é composto não somente por auditoria, mas ele é composto pelo monitoramento, como você falou, pela regulação, pela avaliação, pela prestação de contas. Então, é um conjunto de processos e equipamentos e departamentos que está fazendo um esforço muito grande para se comunicar, para melhorar a gestão, nesse aspecto. Então, a nossa fase é uma fase de detecção, de colocar um retrato e esse retrato, nós vamos dar esse retrato, ou quase esse retrato, porque ele não vai ser algo definitivo, para que a área de saúde metal, a partir dele, faça uma avaliação e vai dizer se vai aumentar ou diminuir, ou abrir comunidades terapêuticas, enfim. Inclusive, negociar isso com os recursos que nós temos. Vai ser a base da definição das ações. É, vai ser uma ação, vai ser um dos instrumentos. Não vai ser muita coisa, vai ser uma coisa, dentre tantas outras que o Ministério está fazendo, para que a gente possa dar uma resposta ou contribuir de maneira mais eficiente, eficaz e que tenha efetividade. Nós temos que chegar lá na ponta. Brasília é muito distante dos nossos motores. Então, esses hospitais, só tem um no DF, só tem um no DF, e com 90 vagas, eu acho que poucos leitos, menos de 100 leitos, se não me engano. Então, a gente precisa ver qual é a realidade desses hospitais e como é que eles, como você disse, como é que eles se comunicanam com os CAPs, né? Por que esses hospitais, você já visitou um hospital psiquiátrico? O que é grande? Parece uma fazenda, uma coisa enorme, alguns tem piscina, campo de futebol, área de lazer. Como é que este espaço, alguns, inclusive, são bonitos do ponto de vista externo, né? São, você anda por Alamedas, como é que essa, por que esse espaço não pode ser aproveitado em alguma outra coisa? Não sei. Aí, acho que acaba outro programa com aqueles que entendem de saúde mental. Muitíssimo, obrigada pela entrevista. Eu conversei com Adalberto Fulgencio, diretor nacional de auditoria do SUS, sobre um grupo de trabalho que vai fazer uma inspeção, uma avaliação da qualidade dos hospitais psiquiátricos no país. Se você quiser mais informações, acesse www.saude.gov.br E você pode rever esta e outras entrevistas pela internet no www.youtube.com.br Obrigada pela sua companhia e continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.